Fala galera! Vou fazer um vídeo de hoje muito rápido sobre como pular a tela de login do Windows. Você pode utilizar isso aí caso você tenha um computador que só você utiliza ou só sua família utiliza e você não precisa digitar a senha toda vez que liga o computador. Às vezes você liga o computador e vai buscar uma água quando volta e está parado na tela de login esperando você digitar a senha. Isso tudo demora um pouquinho então se você quiser que seu computador quando você ligar ele carrega tudo de uma vez só e esteja pronto para o uso é só tirar a tela de login. Eu vou ensinar como você fazer isso agora. Então, a tela de login do Windows está aí, está me pedindo a senha, digitei e entrou. Certo? Agora eu vou mostrar como fazer o seu computador entrar direto sem passar pela tela de login do Windows. Tá? Você vai ligar e ele vai passar direto como se já estivesse nessa tela aí. Certo? Vamos lá! você vai vir aqui embaixo na busca aqui e vai digitar NET PL WIS já apareceu aqui ó RUN COMMAND executar o comando. Cliquei, abriu essa tela. Você vai escolher a conta que você quer fazer esse login direto e vai desmarcar aqui em cima ó usuários tem que entrar um nome e uma senha para usar esse computador. Desmarquei, dou aplicar. Aí pede a senha da conta. você digita, digita, digita mais uma vez e dá OK. E agora vamos iniciar. E agora vamos iniciar. Tá aí. Entrou direto sem precisar fazer a digitação da senha sem ter aquela interação com a tela de login. Dessa maneira você tem um boot mais rápido e o computador já está pronto para o uso quando você chegar. Ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou deixa um like aí embaixo, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau. Tchau.